Você conhece o Linux? Não? Vou te apresentar o Linux. O Linux que eu uso. Já usei várias distribuições de Linux, mas é que eu mais me adaptei, não que eu gostei. A que eu mais me adaptei, que mais foi, como eu posso dizer, favorável a mim, foi o Ubuntu. Eu não gosto do visual do Ubuntu, entendeu? Não gosto. Eu gosto do visual do Mint. Mas o Mint, ele não é tão funcional igual o Ubuntu, que o Mint, eu não sei porquê, dá muito erro e tal. Então eu gosto mais do Ubuntu. Mesmo que ele seja um sistema profissional, ele não é perfeito. Ele dá erro, dá bug também, entendeu? Tem gente que fala, ah, mas não trava. Trava, dá erro, dá bug, entendeu? Mas é um software livre, né? É um software que... A Linux. Linux nada mais é que o Kernel. Kernel é o quê? É um aparato de códigos, né? É uma analogia que eu estou falando aqui, assim, de uma forma que eu entendo. É um aparato de códigos, é o Kernel com a coluna, né? Onde que, através dele, ele junta o software com o hardware. Ou seja, você tem o software de uma placa de vídeo. E você tem o hardware, placa de vídeo. Então o Kernel faz a junção desses dois. Quando você aciona o software com um jogo, alguma coisa que vai exigir a placa de vídeo, o Kernel faz esse caminho até a placa de vídeo para você poder usar a placa de vídeo, assim como processador, como memória, HD, pin drive, entre as coisas. Então é Kernel. E esse Kernel, ele tem suas distribuições. A distribuição que eu estou usando no momento é o Ubuntu, né? Que eu gosto muito. Tem outras derivações de Ubuntu, como o Ubuntu KDL, Ubuntu MATE, né? Ubuntu Sinamon, acho que é Sinamon, sei lá, enfim. Ubuntu Studio, para quem gosta de trabalhar com estúdio. Música, foto, vídeo e tal. Tem um Ubuntu Studio. Mas o Ubuntu por aqui, você vai falar assim, poxa, mas o Ubuntu, o que você vai fazer no Ubuntu? O que você vai criar no Ubuntu? Bicho, você pode fazer um montão de coisa no Ubuntu. Vai quietando o meu Facebook aqui e tal. Você pode vir aqui simplesmente digitar YouTube. Pronto. Você está no YouTube, entendeu? Você está aí usando o YouTube aí, está navegando, cara. Você quer só navegar na internet? Pô, você vai navegar livremente na internet. Você pode vir aqui e digitar Globo Esporte. Você vai estar navegando. Você vai ver aqui o Globo Esporte, né? Está 2x1. Caraca, 2x1 para o Grêmio, mano. Putz grila, está lascado. Ah, vem aqui no site do Flamengo. Você vai ver quem está acontecendo com o Flamengo. Flamengo Palestino vai jogar daqui a pouco aí e tal. Ah, tal, enfim. Você pode navegar, tá? Você quer editar foto? Quer editar vídeo? Está aqui, ó. Cadê Live? Um editor poderoso de vídeo, entendeu? Eu não instalei o Lightwork, que é um outro editor até que os produtores de Hollywood usam nos seus filmes, né? Aquele filme Globo de Wall Street foi editado no programa do Ubuntu. Editado no programa do Ubuntu. Efeitos especiais foram usados em outro programa, né? Ah, isso aqui é para editar vídeo. Para editar foto, é o Gimp. Um programa que foi considerado tão poderoso quanto o Photoshop. É o Gimp, um programa livre que você instala no seu computador sem pagar nada, entendeu? É essa essência do Linux, do Linux em geral, qualquer distribuição. Essa é a essência do Linux, que você usa no Linux. Você tem liberdade. Você usa os programas gratuitos. Tem programas pagos? Tem programas pagos. Tem programas que você não pode pegar e alterar? Ele tem. Mas são programas funcionais e são programas úteis. Você pode usar no seu dia a dia. Ah, mas no Ubuntu você não tem um aplicativo que não sei o que e tal, tal. Aqui você tem uma gama de aplicativo na loja do Ubuntu que você pode instalar. Aplicativos de áudio, vídeo aí, que você tem uma gama de aplicativo que você pode usar. Uns joguinhos aqui, meio paia, que você pode usar aí e tal. Entendeu? Tem muita coisa. Você tem que ser curioso para poder... É tipo o Windows. O Windows você não nasce sabendo o Windows, pô. Você não nasce. Então você vai aprendendo o Windows só devagarinho. A mesma coisa o Linux. Você vai aprendendo devagarinho. Editor de texto. Eu uso o LibreOffice, que é um editor gratuito. De graça. De graça. Você baixa, instala. Você pode até baixar no seu Windows pirata também. Eu vou falar daqui a pouco sobre o Windows pirata. É um sistema de processão. Um programa que você pode baixar no seu computador aí e usar de graça. Sem pagar nada mensalmente. E sempre tem atualização. Não trava. Nem nada, cara. Um programa que... Putz. Você chega aí e dita Flamengo. É... Hexa campeão. Aí. Hexa... Hexa não. Hepta. Hepta. Hepta campeão. 2017. Entendeu? Então, é um programa fantástico. Você usa para fazer as suas edições. Tem corretor ortográfico. É tão funcional quanto o Office da Microsoft. Tem aqui esse terminal que seria o CMD, né? Do Windows. Seria o CMD, né? Onde você pode estar instalando as coisas também. Eu não entendo de cabeça o que instalar aqui. Vamos dar um apt aqui. Uma coisa que... Ah, você... Vou fazer uma atualização aqui. A sudo apt-get update. Entendeu? Aí, minha senha. Entendeu? Até aqui. Tô dando um update aqui. No meu sistema operacional aqui. Pra ver o que tem de atualização. Pra poder... Pô, já atualizou. Aí eu posso vir aqui. Upgrade. Pra dar um upgrade aí e tal. Achou aí uma atualização. É o SIM. E deixa atualizar. Entendeu? Aqui eu tô atualizando de graça. Tô atualizando de graça. No meu sistema operacional. Eu não preciso pagar nada. Entendeu? Então, o Linux é isso aqui. Liberdade. Né? Ah, ver vídeo. Posso ver vídeo, sim. Com certeza. Tá ligado nesse seriado? Eu sei que você tá ligado nesse seriado. Se você acompanha ele, eu também acompanho. Entendeu? Né? Essa cena foi louca. Essa cena aí. Hã? Você pode assistir seus filmes tranquilo no Linux. Num aplicativo gratuito. Então, cara. Ah! Jogo. Não tem jogo. Tem jogo. Aqui, ó. Você pode baixar a Steam, cara. Tem jogo na Steam. Tem jogo. Ó. Ah, esse jogo aqui eu baixei só pra Windows. Só roda no Windows. Esse. E qual o outro que roda no Windows? O Hot Dog. O Hot Dog. É o que são os que roda no Windows. Aí tem o Tomb Raider, que eu roda no Linux. Também eu não tenho instalado. Ah, esse jogo aqui. Nem sei que jogo é esse aqui. Tem os Back Ops, que é um jogo muito bom. São Paulo. São Paulo e Autosport. Vamos ver se ele roda aqui. É um jogo muito bom. Se eu for o controle. Vamos ver se dá pra jogar alguma coisa. É um jogo muito bom, cara. Eu gosto desse Google Autosport ali. Pronto. Abriu. Né? Vamos lá. Vamos ver esse joguinho legal, bacana, show de bola que tem aí no Linux, cara. Você fala que no Linux não tem jogo. Aí. Linux tem jogo. Mas se você vem aqui... Aqui é diferente do Windows. Lá no Windows você craqueia o jogo. Aqui não. Você tem que comprar. Entendeu? Você tem que comprar um jogo. Deixa eu só baixar aqui. Você tem que comprar o jogo. Né? Do... No Linux. Né? Ou pegar um jogo gratuito. Tem jogos gratuitos no... Na Steam. Pega uma promoção aí. Eu comprei esse jogo aqui. Acho que foi 20 reais na época que eu comprei. Pô. Promoção. Sempre tem ofertas aí e tal. Entendeu? Vamos lá. E eu gosto desse jogo aqui de corrida, cara. É... Pô. Lembra do... Ah... Não é igual, mas me lembra muito do... Ah, caramba. Aquele jogo. Você tá ligado. Aquele jogo lá do Play 2. Ah, Play 2. Tinha pra Play 3, Play 4 também. Grand Turismo. Grand Turismo. Caramba, show. Grand Turismo é um ótimo jogo que você tem, né? É... Como referência, né? E esse jogo aqui, eu tenho ele como o... Uma referencial do... Do... Do Grand Turismo aí. Entendeu? E... Cara, eu acho fantástico. Do Linux. É a liberdade que você tem pra poder usar ele. Ah, mas você tem que comprar jogo. Lógico que você tem que comprar. Pô, o cara vai fazer um jogo gaço desse aí, de graça e tal. Lógico que tem jogos de graça aí. Tem. Mas, pô, trabalho que o cara tem pra poder fazer um jogo e tal. Aí, simplesmente, vai pegar lá e botar de graça. É... 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 Chato, né? Ah, meu Deus, não tem uma corrida de teste aqui. Eu não quero fazer correr aqui e tudo aqui. Não, vamos ver. Qualquer coisa eu paro aqui e volto e... Se lasco. Entendeu? Ah, porque eu tô usando o programa pra poder estar gravando isso aqui. Então, o gráfico não tá legal. Né? Pô, só aí por último. Caramba. Tá dando um lagzinho aí por causa do programa que eu tô usando pra gravar. Mas tá vendo que dá pra rodar legal. Aí... Ah, batido. Beleza. Essa batida aí... E o bom desse jogo aqui é que ele é ultra realista, cara. Você quebra barra de direção, essas coisas. Fura pneu, dependendo da batida aí, cara. É um jogo excepcional. E eu esqueci de configurar ele pra poder... E aqui, meu irmão, é um simulador, cara. Você... É o uso do freio. É o uso da... A dirigibilidade, né? Tem que frear na hora certa. Cara, e eu acho que tá muito difícil aqui, cara. Como eu tô conseguindo alcançar os carros. Aí você tem que aproveitar as... Ah, caramba. Aí, então... Tem um botãozinho aqui que você volta do tempo. Eu uso ele direto. Pra poder... Porque, cara, não. É, quem nunca fez isso? Ah, não. Vou usar o botãozinho de novo. Vou botar no tempo. Né? Enfim. Ah, mas é isso aí. Vou sair. Eu perdi. Ah, depois eu... Bateu. Depois eu volto lá e jogo o jogo. Né? Enfim. Aqui no último. No último. Depois eu repito. Fim da demorada. Deixa eu te falar pra caramba pra sair. Enfim. Deixa eu te falar. Enfim. 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 Tem jogo pra Linux, cara. Tem jogo. Windows. Velho. Quando um técnico fala com você que ele instala o Windows original, cara, duvide disso. Se ele te cobrar 100 reais pra instalar o Windows original, duvide disso. Que ninguém... Nenhum técnico. Eu sou o técnico. E eu não instalo o Windows original no computador de ninguém. Não instalo. Ah, você me enganou. O que você... Eu falo. Quando eu vou sentar no computador... Ó, eu não tô instalando um Windows original. Estou instalando um Windows, né? Que eu baixei na internet e vou usar um ativador pra você poder usar ele mais de 30 dias. Porque o Windows, ele te dá 30 dias de teste. Entendeu? Depois ele expira. Né? Ou se você usar um ativador e atualizar o Windows, A Microsoft vai acusar que aquele Windows é falsificado. Né? Então, se um cara fala pra você... Ah, eu instalo o Windows original pra você. Duvide. Duvide mesmo. Se ele realmente está usando o Windows original pra você. Que geralmente o Windows, ele... Ah... Ele... Sei lá. É comprado, né? Ele é pago. Ele não é livre igual o Linux. Então, cara, quando você for... Alguém for instalar um Windows no seu cara, Pergunta. Que Windows é esse que você está instalando aí? Ah, não. Tal. Isso aqui. Se você quiser um Windows original, Eu, como técnico, eu falo. Você quer um Windows original? Eu instalo um Windows original pra você. Eu entro dentro do site aqui agora. Você efetua a compra de 300 reais de um Windows e eu instalo um Windows original pra você. Eu não quero... Eu só quero o trabalho. O meu trabalho é X pra formatar o seu computador e instalar o Windows. É isso. Tem gente que cobra 60, 70, 50, 150, 120, 200 reais pra formatar um computador. Entendeu? Fazer backup e tal e as coisas. Eu falo. Minha mão de obra, pra formatar o computador, é X. Mas pra você ter um Windows original, É 300 reais, 350, 400, dependendo. Que é o Windows Ultimate, Windows Pro, isso aqui, Student. Então tem vários tipos de Windows. Então aí é 300, 400, 600 reais no Windows, entendeu? Ah, mas eu quero o Office gratuito, é original. 400, 300, 50, 500 reais, 600 reais o Office pra você poder usar. Sendo que tem um LibreOffice que você pode usar também gratuito. Entendeu? Então são muitas vertentes que a empresa, Microsoft, cara, vai sugando. Não tem necessidade do Brasil. Aqui no Brasil tem que ter caro, cara. O iPhone é caro, o carro é caro, a energia é cara, a internet é cara e tal. A Microsoft não foi diferente. Quando o computador veio pra cá, era o preço de um carro, meu irmão. O primeiro computador era de 5 mil, 6 mil reais. Um computador simples. Um computador que hoje é paia, paga pau pra um celular ruim. Entendeu? Então, a Microsoft, eu falo pro cliente. Você quer o Windows original? Então você compra o Windows original que eu vim aqui e instala pra você. Ah, mas tá caro, não sei o que. Você vai instalar o Windows pirata, não sei o que. Então, pô, não quer o Windows? Pô, se vira e tal, cara. Dá o seu jeito aí. Entendeu? Porque a formatação que a maioria dos técnicos fazem é o Windows pirata. Infelizmente, é o Windows pirata. Tem que ser realista com isso aí. A gente baixa na internet, grava no DVD, baixa o ativador, instala, ativa o seu Windows pra você usar ele mais de um mês. Desativa as atualizações. Entendeu? Porque se atualizar você perde a ativação, aí tem que ir lá de novo, reinstalar o ativador e tal, trocar a coisa toda. Entendeu? Então, a Windows, é isso. Eu uso o Windows. Eu uso o Windows 10. Porque eu fiz parte de um programa chamado Windows Insider. E todos os insiders receberam o Windows Test. Não é o Windows original. É o Windows Test. Entendeu? E eu uso ele no meu dia a dia. Eu uso ele mais pros meus jogos que eu não consigo jogar aqui. E, infelizmente, algumas empresas não investem no Linux, né? Com jogos tipo FIFA, Pro Evolution. Entendeu? Dentre outros jogos também, tem aí. Então, mas o que eu mais gosto é o FIFA, Pro Evolution. Tem um Watchdog também. Assassin's Creed que não tem pra Linux. Entendeu? É uma falta que faz no Linux. Entendeu? É o pé que eu tenho no Windows. É isso. O pé que eu tenho no Windows são jogos. Se não fosse os jogos, eu estava inteiramente interagindo com o Linux. Entendeu? Então, o que me faz todo dia usar o Windows é a questão dos jogos. Só isso. Nada mais. Edição de vídeo eu faço no Linux. Edição de foto eu faço no Linux. Edição de música. Criação de música eu faço no Linux. Entendeu? Porque tem tudo pra você. Tudo que tem no Windows tem no Linux. Jogos, programas e tal, tal, tal. Só que alguns jogos, alguns programas, o Linux ainda não tem. Como o próprio Photoshop. O Photoshop dificilmente vai migrar pro Linux. Dificilmente. Os seus produtos de edição de foto, edição de vídeo, edição de música, dificilmente irá para o Linux. A não ser que tenha uma gama de um mercado muito grande como o Windows. Batendo de frente com o Windows. Então, tá explicado a questão do Windows pirata. O técnico instala um Windows pirata no seu computador. Pode contestar. Pode perguntar a ele. Mas, ele, se você quiser um Windows original, como eu já falei, você vai desembolsar uma bagatela de 300 reais. Enfim. Então, é o recado que eu tô dando pra vocês aí. Tô mostrando pra vocês o Linux aqui, como que é. Fácil de usar. Não tem dor de cabeça. Quando eu comecei, eu li muito o tutorial. Você tem que ler. Assim, da mesma forma que você vai usar o Windows. Você tem que ler. Você tem que buscar e tal. Você vai lá. Como fazer tal coisa. Como instalar o Chrome. Como instalar não sei o que. Como instalar aquilo outro. Não é igual o Linux. O Windows. Você pega ainda no site, baixa e instala. Não é diferente. Entendeu? Tem todo um diferencial pra você fazer aqui. E tem um montão de sites que te ensinam. É só você copiar e colar os comandos que você tá ali com o seu programa instalado. Daqui a pouco você tá fera. Daqui a pouco você mesmo tá entrando num terminal, tá digitando e tal. Tá instalando tudo, atualizando e tal. Os caramba. Entendeu? Deixa eu ver se você pode ver aqui. Atualizou. Tá atualizado. Então, esse é o recado que eu dei pra mandar pra vocês aí e tal. Espero que vocês gostem desse vídeo que eu tô fazendo. É um vídeo informativo pra vocês aí. Quer usar um sistema profissional diferente? Tente usar o Linux. Entendeu? Usa uma máquina virtual. Aqui o... Vamos lá, Mauser. Virtual Box. Aqui você instala, cara, um sistema profissional qualquer. Mac, Windows, Linux. Você testa o sistema profissional que você quiser. Foi isso que eu fiz antes de começar a usar Linux. Peguei uma máquina virtual e comecei a estudar. Comecei a ler e tal. Fui ver, gostei. Agora tá aqui o Linux que eu uso. Beleza? Tamo junto. Tchau. Tchau. Tchau.